Bem, para desativar a desfragmentação automática do Windows 10, acredito que sirva também para o Windows anteriores, o 8, talvez até o 7, não sei, mas esse aqui é para o 10. Para desativar você tem que primeiro abrir o desfragmentador, tem várias formas, uma das formas seria vir aqui na lupinha, começar a digitar desfragmentar e otimizar unidades, clicando aqui, você vai cá embaixo em alterar configurações, clica aqui e desmarca essa opção aqui, executar seguindo um agendamento recomendado, um agendamento recomendado, aqui está a frequência, e outras opções aqui, aumentar a prioridade, só vem cá e desabilita aqui, desabilita aqui, dá um ok e pode fechar, porque ele já não vai ser mais desfragmentado, porque segundo o próprio site, sites de fabricantes de SSDs, os SSDs, eu até lê aqui o que está o pessoal da Kingston responde que não, os SSDs nunca precisam ser desfragmentados, na verdade a desfragmentação pode reduzir a vida útil de um SSD, se o seu sistema está configurado para desfragmentar automaticamente, você deve desativar ou desligar desfragmentação ao usar um SSD, alguns sistemas operacionais irão desfragmentar automaticamente, e por isso este recurso deve ser desativado para os SSDs da Kingston, mas não só os da Kingston, mas qualquer SSD não deve ser desfragmentado, então por isso você deve desabilitar a desfragmentação automática, e o Windows já vem com ela automaticamente habilitada, essa desfragmentação, bem por padrão, habilitada para desfragmentar seu HD ou SSD, periodicamente, então desabilite essa função.